Ele é muito humilde, fiel torcedor, olha o que o Luxemburgo fez na primeira visita dele no CT do Corinthians, fiel torcedor, ele foi de uma humildade 100%. Antes de ver o que ele fez, deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo. Olha aí, fiel torcedor, o Luxemburgo chegou no CT do Dr. Joaquim Grava, onde os jogadores do Corinthians treinam, se preparando para os jogos, para as competições. Foi recebido diretamente pelo Duílio Monteiro Alves e pelo Alessandro Nunes, presidente e gerente de futebol do Corinthians, respectivamente. E ele fez questão de cumprimentar todos os funcionários do Corinthians lá no CT do Dr. Joaquim Grava e foi cumprimentar jogador a jogador, fiel torcedor. Presta atenção nas imagens aí, ao final do vídeo, deixa o seu comentário aqui se você gostou ou não da contratação do Vanderlei no Luxemburgo como novo técnico do Corinthians. Acompanha comigo aí, fiel torcedor. Você é corinthiano, é bom, Betão? Demais. Acompanha comigo aí, fiel torcedor.